A gente está de volta com o programa Antenados Pergunta, hoje recebendo Andréia Faria, ou se preferir Andréia Sorvetão. Ô Andréia, durante aquele período em que você se converteu, houve um boom de artistas que também vieram para o Evangelho. Eu poderia citar aqui vários deles, você conhece muitos com certeza. E parece que de um tempo para cá isso aí diminuiu um pouquinho. Eu não sei se é impressão, de repente é só impressão, mas houve uma época que muito artista e jogador de futebol estava anunciando sua conversão e lançando carreira gospel e saindo pelo Brasil afora dando testemunhos. E hoje parece que está havendo um refluxo a muita gente do nosso meio tentando uma carreira secular, uma carreira lá fora. Assim, a seu juízo, a que você atribui isso? Em algum momento você se sentiu como que comissionada por Deus para ser luz nesse métier, para dar testemunho do amor de Deus para os artistas? É, quando a gente se converteu, óbvio que houve todo esse questionamento, né? E o Conrado até fala que ele ficou muito chateado, que as pessoas, infelizmente, julgam primeiro antes de ouvir. E ele sente muito assim, sabe? A gente ficou muito sentido que o pessoal falasse, ah, se converteu para gravar CD. Se converteu para gravar CD. E não foi, foi todo um processo. No entanto que quando a gente gravou o CD, eu falei, aí a gente falou, olha, o pessoal vai, é bom a gente não gravar não, porque o pessoal vai falar. Ele falou, André, mas a gente já está em quase dois anos de convertido. O pessoal ainda vai falar, será? Vocês estão falando os cristãos. É. É um embate mesmo, né? Tem gente. É por causa daquela questão de achar que você, quando não temos espaço no lugar, veio com o meu evangelho para tentar buscar, né? Vai para outro, é. E na realidade não foi isso. E eu cheguei a falar com ele, falaram, o povo ainda, acho que ainda vai falar, hein? Porque a gente está gravando por causa disso. E tal. Aí ele falou, olha, quer saber, vamos fazer, porque eu acho que chegou o momento. Porque assim, houve realmente, logo que a gente se converteu, logo, logo no início, vieram em cima da gente para a gente gravar e a gente não quis. A gente falou, acho que a gente não está preparado ainda. Porque existe todo, você tem que realmente estar preparado, estar sentindo, no coração de estar fazendo o trabalho. É muito sério. O trabalho para Deus é muito sério. Não que os outros não sejam, mas para Deus é prioridade. E aí, quando a gente realmente gravou, que foi até um trabalho independente, foi um produtor que fez, aí depois foi para uma gravadora, que também não deu nada certo, só Jesus na causa. E assim, ali a gente teve todos os testes que a gente nunca teve no secular, a gente teve no evangélico. Nada do contrato o homem fez. Isso nunca já aconteceu no secular. Então assustou muito a gente. Falta de profissionalismo. Total, total. Isso realmente total. Mas tinha um contrato, né, para se cumprir. Enfim, o bom foi que a gente fez o nosso trabalho e realmente teve muitas pessoas, porque assim, Conrado, ele participa de um futebol que vão muitos atores, muitos cantores, principalmente aqui no Rio, é muito ator que vai. E eles começaram a questionar, principalmente ele, né, falaram, poxa, como é que é? Porque, na realidade, o pessoal de fora tem curiosidade. Não tem o preconceito que, na realidade, na igreja tem. É totalmente ao contrário. É totalmente ao contrário. Então, a gente começou a falar, não, porque aconteceu isso, eu fui por causa disso. E já teve, a gente já fez célula em casa. Só que a gente não fica divulgando isso. Então tem pessoas que, às vezes, têm um personagem para fazer, porque é a carreira, é o trabalho da pessoa. E ele fala assim, poxa, tem um personagem que eu gostaria muito de pegar, Conrado, poxa, faz uma oração aí para mim. Então vem aqui em casa, a gente faz. Vamos lá. Já ajudamos em casamento de atores que estavam se separando, tiveram problemas. Só que isso não é nada divulgado, porque, assim, são pessoas que, às vezes, se convertem, mas não trabalham no gospel. É diferente. Então, por exemplo, tem a Heloísa. A Heloísa PRC é evangélica há anos, presbiteriana, faz um culto na casa dela. Na casa dela vão várias atrizes, vários atores, diretores. Então, assim, tem muita gente realmente ouvindo a palavra e sentindo essa sede, sabe, essa fome de Deus. Só que realmente não trabalha no meio gospel. Entendeu? Jogadores também. Você acha que dá para conciliar a pessoa estar seguindo a Cristo e manter a sua carreira circular, não só como ator, como cantor? Porque eu acho que, às vezes, ele seguindo a Cristo, ele consegue ter melhores escolhas de trabalho. Não necessariamente trabalhar no mundo gospel. Não necessariamente trabalhar no mundo gospel. Porque trabalhando no mundo gospel acaba restringindo. É, acaba restringindo. E perdendo oportunidade de dar testemunho lá fora, ser luz lá fora. Hoje, maravilhosamente, a Record está fazendo 10 mandamentos. Sensacional. Meu Deus, a novela arrepia, a novela faz eles chorar. E tem vários atores ali que não, para eles, eles estão atuando. Mas a gente sabe qual é o verdadeiro significado daquela novela estar no ar e o porquê está fazendo o grande sucesso que está fazendo. E eu falo, tem vários amigos nossos ali, falam, olha, você está sendo, você está tendo uma honra, você tem que falar que você está tendo uma honra muito grande estar atuando nessa novela. Eu gostaria de estar fazendo essa novela. Agora, André, desculpa, vai você, vai você. Está disputado. Tira a senha, tira a senha aí, para a pergunta. Assim, eu como trabalho na indústria fonográfica há muitos anos, eu me lembro da carreira do Conrado, assim, eu tive um amigo que trabalhou com ele, o Garcês. Nossa! O meu Garcês era meu amigo. Muito bom. Eles contrataram uma ambulância para tantos shows que o Conrado tinha que fazer numa noite. Então eles andavam de ambulância. Nesse nível que ela abriu o trânsito. É tipo quatro, cinco, seis shows. É isso, é playback. Chamava playback aqui no Rio. Era uma febre, uma febre assim, tipo, tipo as boy bands, né? O Conrado era um cara, um ícone assim, das meninas. E você também teve uma carreira assim, de ser um símbolo sexual, né? Até com revistas masculinas e tal. Queria que você falasse se há um arrependimento para depois, no meio cristão, você lidar com isso. Até que ponto isso... A gente vê hoje, por exemplo, a Andressa Uraque, né? Com o testemunho dela, que tipo, me arrependo dessas coisas. Tem coisas nessa vida que... O testemunho dela é forte. É muito forte, né? Tem muita coisa realmente que você arrependeu. É, mas aí eu queria ouvir de você. Porque tem coisas... Porque por mais que a gente venha para o Evangelho de Jesus, tem coisas que são consequências, né? Isso. Tem coisa que não tem como você... Jesus muda a página, tudo bem. Mas tem coisas que acabam repercutindo. Tem coisas que você se arrepende, assim? É... Eu acho que o arrepender não é essa palavra. É... Quando eu fiz, por exemplo, as revistas masculinas, foi uma consequência de um sucesso. E por ter feito, porque por ser um nome e tinha a ver fazer. Né? Hoje, não mais, não faria. Né? Não faço. Nem chega para mim convite, porque o pessoal já sabe que eu não vou fazer. Então, eu acho que foi tudo um período na minha vida. Essa época que o Conrado também ia cinco noites. Ele fala isso até hoje. Fala, gente, isso é a coisa mais absurda do mundo. Fazer cinco shows. Ele chegava, cantava três músicas, ia para outro. E, às vezes, era um em cada lugar, maluco, correndo o risco da noite. Né? Correndo o risco de... Ele lidava, assim, infelizmente, com muitas pessoas que usavam drogas. Essa coisa toda. E a gente nunca se envolveu com isso, graças a Deus, né? E, então, assim, eu cheguei a fazer esse tipo de show também. Mas eu falava, gente, isso aqui não é para mim, não. Loucura. Não marca, não. O Garcês falava que ele cuidou uma época da minha carreira também. Falei, ai, Garcês, não tem nada a ver isso aqui. Para mim, estou morrendo de sonho, isso não tem nada a ver. Então, assim, eu acho que os trabalhos que foram feitos foram uma consequência. Se eu fizesse depois de convertida, aí teria... Aí eu estaria sendo totalmente burra. Né? Não estaria entendendo qual o propósito de Deus na minha vida. Então, acho que... Mas naquele momento você acha que foi importante. É, eu acho que foi. E, assim, fiz por dinheiro, porque não tem outro motivo por fazer, né? Por vaidade nenhuma, nada disso foi por dinheiro mesmo. Com o primeiro eu comprei o apartamento, junto com o Conrado. Foi a minha parte. E teve a parte dele. E depois eu fiz justamente para dinheiro, porque foi... Uma época que a gente estava passando muita dificuldade, antes de se converter. Tudo antes de se converter. E depois de se converter, acabou. Essa questão da exposição com revistas masculinas e tudo mais, foi logo depois de você... Foi de maior, de paquete? Porque, assim, não é perigoso, às vezes. Porque você hoje trabalha com criança, você é mãe. Sim, sim. Então, você imagina... Eu, um dia desse, estava vendo televisão. E nós temos hoje ainda cantoras, que são ainda jovens, adolescentes, né? Ou, às vezes, até pré-adolescentes, que cantam músicas com teor sexual. Sim, muito forte. Está vendo aquele do... É hoje você, da Ludmilla. E crianças cantando. Eu olhei, caramba, letra, uma letra com teor sexual. Mas a criança gosta porque ela é jovialzinha. Ela vai pelo ritmo, né? É o ritmozinho legal. Você era um símbolo infantil e tocava as crianças e estava pousando por uma... No momento, embora por dinheiro, a carreira natural, você teve algum tipo de crise? Caramba, eu sou exemplo para criança. Se eu for para esse caminho, as crianças... E como talvez você tenha hoje como mãe, que às vezes é... Eu não estou falando nem como cristã, eu estou falando como mãe. E quando a gente tem mãe, tem filho e vê a nossa filha, a gente fala, caramba, como é que eu, era exemplo para uma criança dessa, fazia esse tipo de escolha? Porque, na realidade, quando eu fiz, eu já estava casada. Foi logo depois que eu casei. E foi com uma... Eu conversei bastante com o Conrado e tudo. E eu estava já numa carreira... Eu já tinha, deixa eu ver... Eu já tinha saído dos trapalhões também. O moço não tinha falecido, tinha acabado os trapalhões. E foi uma transição. Eu tinha uns 22 anos. 22 para 23 anos. Foi ali, foi uma transição. Né? Que depois da... Assim, por mais que eu tenha feito esse trabalho, ele não teve nenhum risco em fazer um trabalho infantil. Mas eu não pensei nisso que você acabou de falar. É doido mesmo, mas não pensei. Hoje, óbvio que eu pensaria. E da outra também, eu estava num... Tinha feito também um trabalho, o programa infantil e tal, fazendo umas apresentações. E depois veio essa oportunidade e falei, ah, vamos fazer. Porque acaba não chegando. Porque a criança não tem esse acesso. Não tem. Não tinha. É que hoje tem, né? É, hoje é diferente. Talvez a cada vez antigamente é diferente. E não chegava nela. Não sei, que o pai chegasse e mostrasse. Entendeu? Mas não tinha o acesso. Era realmente uma coisa... Muito maluco. Distante, né? A necessidade financeira, você acha que faz com que se abra mão de alguns valores? Eu digo no meio mesmo. Você acha que algumas pessoas acabam fazendo algumas coisas? O meio artístico, por necessidade financeira, acaba abrindo mão de valores, que talvez... Enfim, não faria, mas ali tem que pagar a conta e começa a... Acredito que sim. Acredito que sim. Acabam sendo rotulados e julgados. É, acaba sendo em tudo, em tudo quanto é lugar mesmo, né? A gente, eu vejo uma coisa assim, princípios eu sempre tive, valores eu sempre tive, no entanto que eu agradeço a Deus por ter encontrado o homem da minha vida cedo, né? Eu não precisei ficar numa busca. Eu acho que essa busca pra mulher também deve ser um conflito muito grande. A qual idade vocês se conheceram? Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 16 anos. E o casamento deles é uma referência. Vocês estavam no auge de tudo. Não, no auge. É, no auge. O Corrado cantando. Ele era o galã da época. Eram os queridinhos do Brasil. Eu acho que eles eram. Não ganhamos dinheiro de nada. Se fosse hoje... Se fosse hoje, ia ser uma bomba, né? A gente já tá bem. Andréia, você tem tido contato com a Xuxa? Não. Não, muito pouco, muito pouco. Assim, o que você diria, quão próxima ela estaria do Evangelho? Eu acho que ela tá bastante, mas já há algum tempo. Por causa da mãe dela. A dona Alda, que infelizmente tem mal de Parkinson, tá doente já há algum tempo. Mas eu soube que a dona Alda se converteu há algum tempo. Ela só escuta louvores. Ela tem todo esse processo. Então, através da mãe, a Xuxa tem conhecido bastante. A Aline, porque foi no programa, né? Então, ela conhecia. Mas é aquele conhecer sem o viver. Que eu acho que é muito diferente. Conhecer, todo mundo fala que conhece. O viver é muito diferente. Então, você viver Jesus é muito diferente do que você falar que conhece. Ah, é daquele que fala que não conhece Jesus, né? Conhece Jesus, mas o viver que é o lance. André, nós vamos para um break, mas eu queria deixar uma pergunta. Houve um momento que você se referiu a você mesmo, na terceira pessoa. Você falou assim, a Sorvetão. Isso me chamou a atenção. Você faz uma distinção clara entre a personagem e você? Como é que é isso na tua cabeça? E você acha que a Sorvetão foi usada e não deram a ela o retorno adequado? Mas daqui a pouquinho, a gente volta já já. Tá bom. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim